Confira agora um dos polos de treinamento do projeto Esporte Educativo do Lions Clube Agostinho Soliva na Zona Leste de São José dos Campos, Jardim Santa Hermínia, o Dojo Duarte. O Dojo Duarte era o local que estava parado, o professor Pedro Alves Duarte é um dos professores mais tradicionais de São José dos Campos, foi professor da GM, ADC da General Motors durante muito tempo, da Associação Esportiva São José também e teve um trabalho social no passado, na década de 90, na sua academia que ele construiu na Chácara, no Santa Hermínia na época. Depois ele parou, teve alguns probleminhas de saúde, estava com o Dojo desativado. E nós retomamos esse trabalho a partir de 2014 no Santa Hermínia. Confira. Na Zona Leste de São José dos Campos, mais precisamente no bairro Santa Hermínia, acontece o projeto educativo do Lions Clube Agostinho Soliva, que através do judô tem gerado oportunidades para crianças, adolescentes e jovens de praticar a modalidade e desfrutar de toda a formação disciplinar que o judô proporciona. Os trabalhos do projeto educativo do Lions Clube no Santa Hermínia estão a cargo dos senseis Cardoso, Pedrinho e Madalena. O sensei Calazans Camargo, que também é delegado regional de judô e idealizador do projeto, juntamente com o Lions Clube, fez uma visita ao local e aproveitou para transmitir um pouco do seu conhecimento aos atletas. O principal objetivo é formar cidadãos. E isso o projeto educativo do Lions tem conseguido já há muito tempo. Obrigado, Lions!